É o Cote, então pega a visão Genetamente, restante love fuck Conforme a noite se decada Eu vejo uma mensagem no Instagram Sei que ela é linda demais Mas vou poder responder só amanhã E o corpo dela é perfeito Foto no espelho Entre as amigas ela é mais cobiçada E ela sai, não volta cedo Mostra seu talento E vai demonstrando seu poder rava E ela joga e mexe Repete essa bunda pra mim Depois a água Que do chefe a noite não tem fim Não tem fim E se ela joga e mexe Repete essa bunda pra mim Depois do sarra na glock do chefe a noite E não tem fim Não tem fim Ela joga e mexe Repete essa bunda pra mim E depois do sarra na glock do chefe a noite Não tem fim Não tem fim Não tem fim Ela joga e mexe Repete essa bunda pra mim É o potinho Então quero a visão Diretamente, restante love fuck Restante love fuck Conforme a noite se decada Eu vejo uma mensagem no Instagram Sei que ela é linda demais Mas vou poder responder sua manhã E o corpo dela é perfeito Foto no espelho Entre as amigas Ela é mais cobiçada E ela sai e não volta cedo Mostra seu talento E vai demonstrando seu poder rava E ela joga e mexe Repete essa bunda pra mim Oi pra mim Depois do sarra na glock do chefe a noite E não tem fim Não tem fim E se ela joga e mexe Repete essa bunda pra mim Oi pra mim Depois do sarra na glock do chefe a noite E não tem fim Não tem fim Ela joga e mexe Repete essa bunda pra mim Oi pra mim E depois do sarra na glock do chefe a noite E não tem fim Não tem fim É o potinho E eu quero dizer Diretamente This is a Tlapfuck This is a Tlapfuck This is a Tlapfuck A Tlapfuck A Tlapfuck Obrigado.